Existe uma verdade no futebol brasileiro que eu não sei se é uma verdade absoluta, que é o seguinte, acabaram os camisas 10 no futebol brasileiro. Aí tu para pra pensar e começa a ver que não procede isso, né? Cara, o futebol brasileiro tem grandes camisas 10. Tem Veiga, pô, vai falar que o Veiga não é um belíssimo camisa 10? Um dos grandes camisas 10 da história do Palmeiras. Tem Ganso, tem Cristaldo no Grêmio, tem Alan Patrick no Inter. Tem, deixa eu pensar, mas quem, cara? Aí você vai pra São Paulo, querendo ou não, você tem o Renato Augusto que faz a função de camisa 10, tá machucado, mas é um belíssimo jogador nesse sentido de construção de jogada, de levar o time à frente. Existem times com dois camisas 10, Flamengo com Everton Ribeiro, com De Arrascaeta, sabe? Então, assim, eu acho que não procede, eu acho que não tem nenhum pingo de verdade nesse papo de não existe mais camisa 10 no futebol brasileiro. E o Atlético, ele não tá fora dessa conversa. O Atlético, ele tem os seus armadores, o Atlético tem os seus articuladores de jogada ali. E dois jogadores que são muito bons, eu acho que o Terence é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu vejo o Vitor Bueno um pouquinho inferior, mas o momento do Vitor Bueno é tão bom. Mas é tão bom que equilibra ele com o Terence e equilibra ele com vários outros que a gente falou dessa lista. E quando a gente fala isso, elogia tanto o jogador e fala tão bem do momento do outro, parece muito óbvio, né? O que fazer? Cara, escala Vitor Bueno e Terence no time do Atlético. Só que o Paulo Turra, ele vem percebendo que escalar um meio é difícil. Dois parece basicamente impossível nas principais competições. Porque eu acho que a gente precisa deixar claro que Terence e Vitor Bueno juntos fizeram um campeonato paranaense espetacular. E os dois juntos têm um encaixe muito legal. Porque é um Terence que avança mais, é um camisa 10 de entrada na área, é um camisa 10 que faz mais gols, é um camisa 10 que encosta mais no centroavante, então é mais um camisa 10 meio atacante. E você tem no Vitor Bueno um camisa 10 mais articulador, camisa 10 que se aproxima mais dos volantes, se aproxima mais das origens da jogada, pra desenvolver lances. Então assim, existe um encaixe. Eu acho que quando os dois estão juntos em campo, o Terence é potencializado e o Vitor Bueno é potencializado, aí a gente vai responder a primeira pergunta desse vídeo, que é a seguinte. Pô, Thiago, então assim, o que que falta pra eles jogarem? É, o torcedor, ele pensa muito pouco no jogo sem bola, tá? O torcedor pensa muito pouco ou quase nada no jogo sem bola. E o que pega é o jogo sem bola. Por exemplo, pensando na última escalação que o Atlético entrou em campo no meio pra frente, com o Eric, o Fernandinho, o Christian, o Pablo, o Canóbio e o Vitor Roque. Na teoria, é um pouco óbvio. Cara, bota ali o Terence no lugar do Pablo, tá tudo bem. Ou bota o Vitor Bueno no lugar do Christian. Mas aí eu faço umas perguntas pra você. Será que o Vitor Bueno conseguiria pressionar como o Christian pressionou? Porque o Christian fez um primeiro tempo incrível. Tanto na pressão ali na saída de bola do Botafogo, quanto na hora da saída de bola. Será que o Vitor Bueno, ele conseguiria ser dinâmico? Porque o Vitor Bueno, ele foi maravilhoso, mas quando o jogo acontecia num campo só, basicamente. Um jogo muito específico. É o que eu falo do Vitor Bueno. Será que o Terence ia conseguir ajudar o Fernando ali e marcar o Júnior Santos? Será? Então, assim, a qualidade técnica desses caras é indiscutível. Mas o jogo sem bola desses caras pode deixar o Atlético extremamente vulnerável. Pode deixar o Atlético extremamente mercê do adversário. E eu acho que o Turro, ele não pode permitir isso. Aí você vem com outra pergunta importante nesse vídeo aqui, que é a seguinte. Pô, Thiago, dia de jogo do Atlético. Em foco. Você não vai sugerir nenhuma odd em foco? Óbvio que eu vou. É óbvio que eu vou. Vocês acham que eu vou perder essa oportunidade de sugerir pra vocês? E eu já fiz o meu joguinho aqui. E no Mundo das Apostas fala que é uma odd de muito valor. Gente, cinco vitórias seguidas. Um momento muito bom. Pegando um Bragantino que oscila dentro de casa. Empatou com a América Mineira, o Lanterna do Campeonato. Perdeu pro Cruzeiro. Cara, empate ao Atlético. Você tem 66,66% de ganhar essa aposta. E você vai ter uma odd 1,76. Cara, é muito favorável. É muito favorável. É assim, eu não perderia essa oportunidade de jeito nenhum. Assim, vai lá na KTO, usa o código 3 pontos. Se você bota, sei lá, 100 reais, você ganha mais 20. Então, 120 no maior de 1,76. Cara, você vai ganhar um bom dinheiro. E repito, você tá com 66% ao seu favor. Não desperdiça essa chance, meu velho. Beleza? Lembrando que a KTO é a melhor casa de apostas do futebol brasileiro como um todo. E patrocina o canal 3 pontos. Lembra de usar o código 3 pontos. Mas a pergunta que eu quero fazer não é essa. A pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Beleza, não dá pra jogar com o Vitor Bueno e o Terãs. Ou aparentemente Vitor Bueno e o Terãs não dão conta de um jogo defensivo. O que fazer com eles? Excelente ponto. Eu acho que existem jogos que eles são mais propícios pra se ter Vitor Bueno e o Terãs. E eu acho que existem momentos do jogo que é mais propício você ter Vitor Bueno e o Terãs. Ou um ou outro. E eu acho que você tem que saber aproveitar esses momentos. Quando eu falo que o Turra sabe mexer muito bem nas peças do Atlético pra aproveitar o momento certo que essas peças vão ser utilizadas. Não é à toa. E eu acho que o Turra vai saber o momento certo de utilizar o Vitor Bueno, como soube contra o Botafogo. E com tranquilidade. Eu acho que o Turra também vai saber o momento certo de usar o Terãs. E eu acho que esses caras, tendo ali uma linha muito tênue entre o banco de reserva e a titularidade, eu acho que, querendo ou não, passa a ser uma motivação pra esses caras porque eles estão ali jogando pra estar em campo. E o jogador de futebol, velho, não tem resenha. O cara quer estar em campo. Você acha que o Terãs não quer estar em campo? Você acha que o Terãs está satisfeito com o banco de reserva? O Terãs deve estar puto com o banco de reservas. E detalhe, o Terãs, ele é o jogador que mais participou em gol na temporada do Atlético. Aí você vai pensar, é injusto o Terãs ir pro banco? Não, não é injusto. Porque o Turra precisa pensar num time equilibrado. Porque o Turra precisa pensar em todas as fases do jogo. Então o que fazer? Ou o Terãs se contentar que vão ter momentos onde ele vai jogar ou não. Ou o Terãs também se mostrar mais participativo. Ou o Terãs se mostrar mais ativo no jogo sem bola. A mesma coisa com o Vitor Bueno. Ah, tem isso que me separa do time titular. O que eu posso fazer? Eu posso jogar o suficiente pro Paulo Turra entender que isso não é um problema pro meu jogo. E eu acho que se esses dois caras conseguirem fazer isso, O Atlético, tendo dois caras com a capacidade criativa no time titular e adaptados no time, tanto no jogo com bola quanto no jogo sem bola, o Atlético, além de ser um time extremamente competitivo, o Atlético vai ter muito mais força criativa. Porque o Christian é muito bom. Só que a gente sabe que o Vitor Bueno constrói mais que o Christian. O Pablo pode ser fundamental taticamente, mas a gente sabe que o Terãs diferencia mais do que o Pablo. Consegue uma jogada diferente do Pablo. Então esses dois caras, essa dupla, Vitor Bueno e Terãs, os dois qualificam muito o jogo do Atlético. O jogo do Atlético, ele fica muito mais complexo e naturalmente fica muito mais encantador, podemos dizer assim. Porque esses dois caras, eles têm muita qualidade técnica. Porque esses dois caras têm finalização de média distância. Porque esses dois caras elevam o nível do jogo do Atlético. É natural. É natural. Como a gente falou, os nomes de outros clubes do futebol brasileiro no começo do vídeo. Então assim, o sentimento é... Eu não acho que o Turra esteja errando de barrar Vitor Bueno e Terãs. Mas eu acho que esses caras, eles não podem ser cartas fora do baralho. Hoje, contra o Bragantino, eu gostaria de ver Vitor Bueno em campo. Eu gostaria de ver Terãs em campo. Não precisa ser os dois 90 minutos. Mas eu acho que é um contexto de jogo para os dois jogarem. O Terãs pode desequilibrar contra o Bragantino. O Vitor Bueno pode desequilibrar contra o Bragantino pelo Atlético. Isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Toda vez que o Atlético entrar em campo, ele precisa saber de todas as armas que ele tem. E nesses dois meios, nesses dois camisas 10, o Atlético tem suas armas mais poderosas. E, por exemplo, contra o Galo. Não sei se é um jogo para eles. Mas contra o Bragantino, eu vejo o encaixe muito claro. E repito, gostaria muito de ver esses caras em campo. Porque faz sentido. Acho que o mais importante dizer isso, faz sentido. Não sei se é um jogo para o Bragantino pelo Atlético.